De acordo com a secretária municipal de educação, Eloide Carli, os pais terão esta semana para providenciar as matrículas. Período curto, de 30 de novembro a 4 de dezembro, são as chamadas matrículas novas. São matrículas para infantil 4, infantil 5 e todas as demais séries do fundamental para crianças que vêm da rede privada para a pública ou que vêm de outra localidade para Pato Branco. Neste primeiro dia de matrículas, algumas filas nas escolas da rede municipal de ensino. Todas as instituições estão trabalhando com horários determinados, nas manhãs e tardes. O horário de funcionamento é horário das 8 às 12, das 13 às 17 horas. Formação de fila se faz, às vezes, pela ansiedade de conseguir uma vaga que não é próxima da residência, então está disputando uma vaga com aqueles que estão por direito naquele entorno e daí vão para a fila ou por situações particulares. Mas se fosse considerado o que é disposto na oferta de vaga e cada procura fosse feita no seu entorno, do seu endereço em relação à escola, eu digo para você que não faltariam vagas. E onde poderia faltar, a gente está suprindo. A secretária informa ainda que foram abertas novas turmas para o Infantil 4 e para o Infantil 5. A gente ouve por bem abrir mais seis turmas de Infantil 5 e mais duas turmas de Infantil 4. Uma totalização de 165 novas vagas nas instituições que já estão em funcionamento. Obrigado.